Olá, você que acompanha o Xangrande News, nós estamos no mais novo ponto de diversão e lazer aqui na cidade de Xangrande, que é o Aquapark Show, inaugurado ainda no mês de outubro. E para contar um pouco sobre esse espaço também, sobre o que vem por aí, as novidades que vem por aí, nós estamos aqui ao lado do nosso amigo empresário Quinquinha, que é o idealizador disso aqui tudo, e ele vai contar para a gente. Quinquinha, o Aquapark Show já foi inaugurado em outubro, um grande show, muita gente bonita, muita gente se divertindo aqui. Você praticamente revolucionou a diversão aqui na cidade de Xangrande, né Quinquinha? Verdade, verdade. O objetivo foi poder prestigiar a Xangrande, porque não tinha uma área de lazer, certo? Então, assim, é uma área que eu tenho trabalhado muito, me focado muito em relação a isso, porque a população xangrandense e toda a região precisa de um ambiente como esse, um ambiente saudável, um ambiente familiar, certo? Esse é o meu objetivo. E agora, domingo, agora esse domingo próximo, estarei fazendo aí um show com quatro atrações, Nado Moreno, Johnny Descarado, Guguinho Araújo e Cavaleiros do Forró. Tudo começa às nove da manhã, nove da manhã os portões já estarão abertos, então aqui a gente costuma abrir às nove e fechar os portões às dezoito horas. Então acredito que, assim, vai ser uma festa maravilhosa, com muita segurança, estacionamento grátis. Então, assim, esse é o objetivo de valorizar a população xangrandense e toda a região, aqui junto com a gente, Amaragi, Gravatá, Pombos, Bezerros e todo o resto. O que chama a atenção aqui é a estrutura. Nós temos aqui uma piscina, né? Qual a medição da piscina? 27 metros de piscina. 27 metros, então quem gosta de tomar banho de piscina, né? Isso, quem gostar de piscina vai ter uma piscina de excelente qualidade. Exatamente, e também nós temos um restaurante, não é isso? Isso, tem um restaurante, temos serve-seve, nós abrimos aqui toda sexta, sábado e domingo e feriados, então temos o serve-seve, preços populares, uma grande variedade de petisco. Sem lembrar que a piscina também é para criança, né? Isso, tem a parte da criança e tem a parte adulta, que é 1,40m adulto e 60cm a de criança. E além de toda essa estrutura do bar, do restaurante, que é coberto e tudo mais, nós temos também mesas colocadas aqui ao longo do pátio, né? Isso, tem sim. Com guarda-chumas. Tem, tem, tem. Nós temos aqui 20 mesas fixas, que a gente coloca o guarda-sol nos dias de movimento. Temos duas áreas cobertas. Agora no show de Cavaleiros Jans, temos um camarote VIP. Então assim, a estrutura aqui é bacana. Temos aqui, para poder satisfazer a população, aqui há 20, eu construí 26 banheiros, para que haja um conforto maior, chuveiro, banheiro para cadeirante. Então assim, tudo foi bem pensado e bem projetado para o melhor conforto do cliente. Ou seja, o aquapark já está até preparado também para a acessibilidade, né? Isso, isso, isso. Tudo rampa, tudo certinho, tudo ok. E como com relação aos ingressos? Já estão sendo vendidos? O show já é domingo? Como é que está? Os ingressos estão sendo vendidos no McMano, aqui em Xangrande, lá na Aquarela Calçados, e em Gravatá, no Aliconserta, ao lado do Bonanza. Qual o preço? 20 reais. 20 reais, então você vai curtir um dia inteiro de shows, né? Porque serão quatro atrações, teremos Guguinho Araújo, Nago Moreno, Johnny Descarado e também Cavaleiros do Forró, né? Ou seja, não vai faltar festa aqui para a população Xangrande, e também das outras cidades que podem vir, podem participar junto com a gente aqui. Quinquinha, deixa o convite aí para o pessoal. Pessoal, vai ser um prazer imenso receber todos vocês aqui domingo, para esse grande show, esse grande show que está muito comentado, muito esperado. Cavaleiros do Forró é uma grande banda, um grande nome. A população não para de me ligar, perguntando onde é que vende ingresso, quanto que é, o Instagram sensacional, quero agradecer a todos, viu? E vai ser um prazer imenso receber todos vocês aqui domingo. Com a graça do Papai do Céu. Um abraço. Muito bem. Então, domingo, a partir das 9 horas, aqui no Aquapark Show em Xangrande. E é muito fácil de chegar aqui no Aquapark Show. Ele é próximo ao fórum, está aqui na cidade, né? Ele fica aqui numa área central da cidade, então é muito fácil você chegar. Então, o convite está feito domingo, a partir das 9 horas. Domingo, dia 9. A partir das 9 horas, tem Guguinho Araújo, John Descarado, Nado Moreno e Cavaleiros do Forró aqui no Aquapark Show por apenas R$ 20,00, né? Isso aí, R$ 20,00.